Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje eu trouxe a indicação de um livro, quer dizer, dois livros, que vai dar um nó na sua cabeça. Um livro, assim, que tem todos os elementos que a gente gosta em romance dark, mas com uma pegada de mistério, de suspense, e que só a Reina Kent consegue fazer. Eu estou falando da duologia Lies and Truths, da Reina Kent, que, né, é a minha leitura atual. Eu estou, nesse momento, lendo o segundo livro, mas eu já queria fazer esse vídeo pra vocês pra indicar o primeiro, porque, meu Deus, que livro foi esse? Eu tenho passado por uma ressaca literária, eu acho que eu tenho falado isso pra vocês lá no meu Instagram. Então, nenhum dos livros que eu estou lendo, no momento, tem me chamado a atenção. Tô com muitas dificuldades de ler livros nacionais, livros de fantasia. Então, eu pensei, vou ler alguma coisa mais dark, mais pesadinha, de alguma autora gringa que eu goste, pra que, talvez, me ajude a sair dessa ressaca literária. E a escolhida foi a Reina Kent, né, que eu li recentemente a série Warrior Elite. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre todos os livros dessa série. E comecei, então, a ler All the Lies. Pra vocês que não conhecem, gente, a escrita da Reina, geralmente, os livros dela são duologia. É muito difícil pra você encontrar o livro dela, que é volume único. Mas tem, só que a maioria deles são duologias ou fazem parte de série. E a maioria dos livros, ela também são crossovers. Então, você vai ver algum personagem de alguma outra série que já foi citada. Por exemplo, nesse livro aqui, a gente tem o Aidan King, que é um dos personagens de Royal Elite. Eu indico vocês sempre procurarem a ordem dos livros dessa autora. Se você ler em inglês, ela geralmente coloca aí no site dela a ordem certinha, pra vocês não pegarem spoiler e também não ficarem perdidos na treta. Porque a mulher consegue deixar a gente meio perdida, assim, com tanta conexão entre os personagens e entre as histórias. Então, se você for ler e começar a ler a Reina Cantrell, eu indico vocês entrarem no site dela e dão uma olhadinha ali na ordem dos livros. Então, bora falar de All the Lies e All the Truffes, que é a minha leitura atual, né? Os dois livros que fazem parte dessa duologia. Esse livro, ele foi classificado como um Dark Tooth e o Yadot. Mas eu acredito que o primeiro livro, né, que é o Aidan Lies, ele não é tão dark assim. Ele fala de depressão e menção a suicídio, mas é um livro tranquilo. Ele tem ali alguns elementos que a gente lembra de The Will's Night, de traição, né, da série Anti-Hear e Inferno. Mas eu classifiquei ele com um 7 de 10, assim, no quesito pesado. Ele é bem tranquilo. Agora, o segundo, ele é um pouquinho mais denso, porque os segredos vão começar a ser revelados. Então, a autora vai deixar as coisas um pouco mais intensas. E aí, pode ser que, sim, tenha um pouco mais de gatilhos. A gente vai ver um pouco mais o relacionamento dos personagens. Então, eu entendo que é uma odologia Dark, New Yadot. Mas, deixo claro pra vocês que o primeiro eu achei um pouco mais tranquilo. E sobre o que é essa história, né, gente? Sobre o que ela fala? Aqui a gente vai conhecer a Raina Lies, que é uma garota de 21 anos, que acaba de sofrer um acidente. Ela é encontrada, desacordada, perto de uma cabana, no meio de uma floresta. A cabana está em chamas e ela sofreu uma pancada na cabeça. Então, ela acorda no hospital, tentando descobrir o que aconteceu. Só que ela tem um problema. Ela tem uma amnésia retógrada. Então, ela não consegue lembrar o que aconteceu antes desse acidente. E, muito menos, quem ela é. E já nesse primeiro capítulo, quando ela acorda no hospital, quem está do lado dela é o noivo dela, o Asher Carson. Mesmo aparentemente mostrando que ele está preocupado ali com a saúde dela. Na verdade, o Asher, gente, ele quer se vingar da Raina por algo que ela fez aí três anos atrás. Só que, como ela não consegue se lembrar quem ela é, obviamente que ela também não consegue lembrar o que ela fez pra ele. E, à medida que ela vai voltando à sua rotina, à sua normalidade, ela volta ali à sua faculdade, ela vai começando a perceber que a antiga reina não era uma pessoa que ela se orgulhava. Na verdade, a reina, líder de torcida popular e noiva, né, do Asher, era uma menina bem da escrota. Uma menina que fazia bullying, assim, que levava o estereótipo de abelha rainha snob no, sabe, ao pé da letra. Então, ela era uma menina bastante escrota. E ela não consegue se reconhecer com essas atitudes. Então, essa nova reina, pós-perda de memória, começa a ter atitudes diferentes daquelas que todo mundo já estava acostumado. Ela para de tratar os outros mal, ela começa a cumprimentar as pessoas, ter uma postura completamente diferente. E isso vai começando a dar um nó na mente das pessoas que a conheciam antes, né, principalmente do Asher, que está disposto a tudo pra se vingar dela, mas que também fica um pouco confuso com essa nova reina, porque, aparentemente, ela mudou. Só que, até que ponto a gente pode confiar nessa personagem? Antes de começar a falar mais sobre a consistrão da história, eu vou dar um pequeno spoiler, que, na verdade, vocês vão começar a perceber já no primeiro capítulo do livro, porque a autora, ela deixa ali algumas implicações que vão fazer com que a gente comece a ter várias teorias ao longo da leitura. É que, na verdade, a reina não é a reina. Na verdade, ela é a Rai, a irmã gêmea da reina. No primeiro capítulo, que, na verdade, é um prólogo, as duas se encontram. Elas estão ali pra tentar fazer alguma coisa juntas que nós ainda não descobrimos, porque a história é um pouco confusa nesse início, essa lembrança dela é um pouco confusa. E tem toda aquela coisa do incêndio, a cabana pega fogo, e acaba que a reina acabou sumindo e a Rai fica no lugar dela. Então, todo mundo acredita que a Rai é a reina. Eu resolvi dar esse pequeno spoiler pra vocês, que, na verdade, é um dos floats da trama, né, que já se inicia no início do livro, porque, pra me falar sobre ele, pra me falar sobre a construção do que eu achei, eu precisava que vocês entendessem um pouco da história, pra vocês entenderem que nós estamos falando de uma personagem que está roubando, atualmente, a vida da irmã gêmea. Claro que ela não lembra quem ela é de verdade, mas as pistas que a reina deixa ali ao longo da história mostram que ela é a Rai, que ela é a gêmea ali que acabou pegando o lugar da irmã. E o mistério da história se desenvolve a partir disso. Descobrir quem é de verdade a protagonista, por que elas trocaram de lugar, o que aconteceu naquele dia do incêndio, e o que a Reyna fez pro Asher querer tanto se vingar dela. E à medida que a Rai volta ali à faculdade, começa a se inserir e rever os antigos amigos, ela vai começando também a sofrer alguns ataques. A gente vai começando a perceber que essa personagem, ela esconde muitos segredos. É uma personagem manipuladora, que você não pode confiar. E assim como nós, leitores, não confiamos nessa protagonista, tem personagens ali também que não confiam nela, que não acreditam nessa mudança, e vão começando a atacá-la. Então ela vai sofrer ali alguns episódios de ataques, de pessoas que querem fazer mal nela. E a gente já começa a criar outras teorias pra tentar descobrir quem são essas pessoas, por que querem fazer mal à Reyna, porque, aparentemente, ela mudou, né? Então é aquele mistério que a gente vai tentando desendar aos poucos, e vai deixando a gente com aquele nó na cabeça. Foi isso que eu senti lendo All the Lies. É um livro bem tranquilo, eu acho que é uma história que tem pouquíssimas páginas, então você consegue ler ele rapidamente. Os dois primeiros capítulos são muito confusos, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo, fica meio perdido, sabe? Como eu falei pra vocês, a lembrança que a Rey tem de quando ela se encontra com a irmã dela ali na cabana é um pouco confusa mesmo, então você se sente um tanto perdido, mas continua lendo, porque à medida que você vai se inserindo na história, mais você vai começando a pescar algumas informações que expliquem os mistérios que estão acontecendo. E isso nos leva também a conhecer o nosso protagonista masculino, que é o Asher Carson. Ele é muito clichê, assim, de livros, de dark romance. É um personagem misterioso, intenso, rico, que tá acostumado a ter uma certa postura, e ele odeia a Reyna com todas as letras, gente. Assim, o que ela deve ter feito pra ele, deve ter sido uma coisa muito séria, porque o cara deixa claro desde o início que ele quer se vingar dela e que ele tá ausando pra isso, sabe? Como esse primeiro livro é mais tocado, na protagonista tentando relembrar quem ela é, o personagem masculino, ele tem ali algumas nuances, ele aparece um pouquinho ali no início, mas eu acho que ele vai ter mais destaque do meio para o fim, principalmente no fim da história, porque eles, enfim, vão começar a ter um envolvimento como casal. E esse relacionamento, gente, é completamente tóxico. Os personagens, eles não fazem bem um ao outro, tá? É uma coisa bem, assim, intensa a relação entre eles. Inclusive, o Asher deixa muito claro ali que a Reyna sempre traz o pior dele, e ele faz coisas que ele não gostaria de fazer por causa dela, porque ela leva ele, assim, no limite. Então, pode esperar personagens bastante complexos, e um relacionamento um tanto quanto deturpado ali, ao longo da narrativa. E esse primeiro livro termina com um gancho para o segundo livro. Eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais esse float. Eu achava que fosse ser uma coisa, assim, uau! Mas, porque eu já estou acostumada com alguns livros da Reyna, então eu achava que fosse ser aquela coisa, assim, de louco. Não é tão daquele jeito que a gente está esperando, mas, mesmo assim, nos deixa com aquela vontade de descobrir o que vai acontecer. Então, em seguida, você já começa a ler All The Trophies para saber quais vão ser os desdobramentos, né, dos floats que a autora deixou em abé. Só que, diferente do primeiro volume, que é o The Lies, All The Trophies, ele é mais intenso, porque os personagens dele já estão envolvidos. Então, a gente aqui vai começar a já ter mais cenas sexuais, coisa que não temos ali no primeiro livro, ao menos eu não lembro de ter. Então, a gente vai ter mais cenas sexuais, aquela coisa, assim, de você é minha, você me pretense, que deixa a gente com o coração e o corpo, assim, quentes, né, e ansiosos por um Asher também. E também teremos mais revelações. E é aí que a gente vai começar a perceber que algumas das nossas teorias estão corretas, outras estão erradas. Só que um ponto que eu tenho pra contar pra vocês, né, desse segundo livro, é que eu achei ele um pouco confuso. Eu não sei se é porque meu inglês é uma merda, mas eu não conseguia entender direito algumas coisas, sabe, alguns argumentos que a autora trouxe pra justificar algumas coisas que acontecem na história. Então, eu me senti um tanto perdida nesse segundo volume. Se você já leu, por favor, comenta aqui nos comentários ou me chama lá na DM pra gente poder fofocar mais sobre esse livro, porque tinha coisas que eu imaginava e não era, e aí depois dá uma informação aqui. Então, assim, eu não sei se eu li direito, mas já deixo claro pra vocês que talvez vocês também possam se sentir um pouco perdidos nesse segundo livro por causa dos nós que a autora traz. Eu espero que ao longo da leitura eu consiga ter mais respostas, e aí sim, as minhas teorias realmente façam sentido, tá? Mas eu ainda acho que é um livro um tanto confuso e não me convenceu um tanto os argumentos que a autora trouxe, sabe, pra justificar algumas coisas. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido. só que acontece que esse é um dos problemas que eu sempre cito aqui quando falo dos livros da Rina é que eu acho que ela realmente caga muito pro plot. Ela cria, assim, toda uma coisa maravilhosa, mas quando ela vai trazer uma resolução pra isso, quando ela vai mostrar o porquê, ela sempre meio que deixa cagado, sabe, ela não desenvolve tanto assim. Então eu acho que esse livro também peca, esse segundo livro também peca um pouco nisso. Eu não tô curtindo tanto quanto o primeiro porque eu achei ele um pouco confuso. Mas sigo confiante de que ainda vai ser uma história que vai me deixar louca, espero muito que vocês possam ler também. Infelizmente o livro só tá disponível no Keynote Limited em inglês, tá? Então se vocês não leem inglês, infelizmente vão ter que esperar ali alguma editora trazer pra cá, mas já fica a recomendação, tá gente? Se você gosta de Dark New Yard, se você gosta de personagens como eu falei, complexos, que você não pode confiar, e também várias teorias ali e mistérios, eu acho que vocês vão gostar muito dessa duologia. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da recomendação de hoje, eu vou deixar o link aqui dos dois livros abaixo pra que vocês possam baixar ele no Keynote, e a gente então se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!